Olá pessoal do youtube sou J Everaldo do canal aprendendo com a natureza pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um efeito decorativo usando simplesmente massa acrílica e pigmentos aí você vai passar passo a passo você vai ver que efeito maravilhoso você fazer na casa de vocês ok olha aí pessoal já apliquei o produto aqui a massa corrida já deu uma pigmentada a cor cinza agora eu vou dar um fundo de outra cor e depois eu vou fazer o efeito decorativo valeu que eu falei amarelo aqui ó e aí e aí E aí o o o o o E quando você sai da outra limão de amarelo, aí eu dou. Vamos passar em toda a segunda no painel com o outro mostrando, entendeu? Pronto pessoal, olha aqui. Essa é a primeira demão. Deixar separado por meio de 30 minutos, porque o tempo está um pouco quente. Aí, eu vou dar a segunda demão, valeu? Pronto pessoal, então eu vou dar a segunda demão aqui, olha. A demão já ficou. A segunda demão, você pode fazer? A segunda demão, você pode fazer o efeito final aqui. Se não é perfeito, você acorda aqui. Vai ficar top de linha, você vai ver. É um efeito muito top, só você fazer sua sala aí. Não valida aí do robô, de uma fachada, onde você quiser fazer você faz. Deve ficar muito bonito. Amarelo e aí passa outra cor. Para montar o efeito, entendeu? E aí, deixa ficar bonito aí. Vou passar aí tudo e depois eu volto mostrando, valeu? Pronto pessoal, já foi dada a segunda demão, já está pronto. Vamos fazer o efeito final, ok? Valeu? Pronto pessoal, agora eu vou dar o efeito final aqui, olha. agora eu vou dar o efeito finalizado aqui, certo? Agora eu vou dar o efeito finalizado aqui. fundo amarelo, ó, mesclado com preto, certo, agora eu vou tirar a fita, pra vocês verem, pronto, pronto, agora, aí, tudo prontinho, tirado as fitas, esse aqui é um painel só pra uma demonstração, entendeu, tá, a demonstração tá feita aí, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber novas notificações, compartilha com os amigos e deixe um comentário, valeu, até o próximo vídeo.